O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o O importante que queremos falar, meus queridos e amados irmãos, é uma história importante, é uma passagem importante para todos nós, seja um sunni, seja shia, prestar muita atenção nas evidências que constam no livro de Imam Ahmad ibn Hanbal, no seu Musnad, também narou ibn Jarir At-Tabari, no seu livro de história, também narou Ibn Shaiba e outros narradores de hadith que Sayyidina Ali, radiallahu ta'ala, no Arla, se encontrava em Kufa. E um dos grandes terroristas, um dos homens terroristas, que é Abdurrahman ibn Muljim, ele afiou a sua espada durante 40 dias. E Sayyidina Ali, em Kufa, ele acordava, era amirul mu'minin, líder dos crentes, mesmo assim acordava cedo e passava nas ruas, porta a porta, e dizia para as pessoas, assalá, assalá, e arhamu kumullah, assalá, assalá, para assalá, para assalá, para assalá, al-fajr. Sendo ele amirul mu'minin, líder dos crentes, mas era o primeiro a acordar para as pessoas também, para acordar os outros, para cumprirem com o assalá, al-fajr. Abdurrahman ibn Muljim, Sayyidina Ali, radiallahu ta'ala, no Arda, não andava com seguranças. Ele era um homem simples, ele era alguém que andava nas ruas. E assim, Abdurrahman ibn Muljim aproveitou-se da escuridão, com a sua espada, bateu Sayyidina Ali na cabeça, e Sayyidina Ali caiu, e ele tentou fugir, os muçulmanos capturaram ele. Levaram Sayyidina Ali, radiallahu ta'ala, no Arda, para a sua casa. E quando chegaram lá, Sayyidina Ali, depois de recuperar os sentidos, disse para os muçulmanos, corram para fazer o salato al-fajr, antes que a sua hora termine. E aí os muçulmanos correram para fazer o salato al-fajr, quando voltaram, entraram no quarto Sayyidina Ali, estavam com Abdurrahman ibn Muljim já capturados. Essa passagem é muito importante. Sayyidina Ali perguntou a ele, Por acaso eu não te tratava bem? Ele respondeu, Claro que você me tratava bem. Sayyidina Ali perguntou a ele, O que levou você a tentar contra a minha vida? Escutar como esses khawarj, esses terroristas, sempre usaram o nome de Allah para tirar vidas de inocentes. sempre usaram o nome de Allah. Abdurrahman ibn Muljim, quando espancavam Ali com a sua espada, ele dizia, Ya Ali, inil hukumu illa lillah. Oh Ali, saiba que o julgamento é com Allah, o juiz é Allah, não é consigo. Porque achavam que Sayyidina Ali é que julgava as pessoas. Até hoje há pessoas que pensam isso, quem julga é Allah. Há pessoas, quando você diz que este assunto é um assunto que já foi condenado por Allah, dizem, não, quem julga é Allah. Não somos nós que estamos a julgar, meus queridos e amados. Allah e o seu Rasul já julgaram os assuntos. Quando Allah te diz, você, no Sagrado do Corão, se existir uma disputa entre marido e mulher, que julguem os homens da mulher, os homens do homem. Quer dizer, familiares, que venham julgar o assunto. Allah deu algum assunto no Islam para o julgamento dos homens, os homens da sabedoria. E aqueles hawares já achavam que quem dizer que este assunto, por exemplo, alguém aqui morre, depois dele ter passado na igreja universal, e você diz que essa pessoa morreu não-musulmana, e as pessoas vêm e dizem, não, não é você que julga, é Allah que julga. Yahi, esse julgamento já foi dito por Allah. Aquele que abandona o Islam morre como não-musulmano. Não sou eu que estou a julgar, mas o critério dele perante Allah no dia de Qiyama, isso sim, se é do inferno, é do paraíso, isso é com Allah. Mas se isto é haram ou não-musul, se você está condenado. E esse Abdurrahman e Bilmuljim espancou ali a dizer isso. E no chukumu illa lillah, o julgamento é com Allah, não é consigo nem com os seus companheiros. Sayyidina Ali perguntou-lhe, Por que fizeste isso comigo? Ele disse, Eu preparei minha espada durante 40 dias. E eu disse, Oh Allah, com essa espada eu quero matar a pior pessoa. Está a ver esse pensamento? Sayyidina Ali, radiyallahu ta'ala, no Arrad disse, Juro por Allah, vejo que você será morto com a sua própria espada. وَمَا أَرَاكَ إِلَّا مِنْ شَرِّ خَلْقِ Escutou bem? وَمَا أَرَاكَ إِلَّا مِنْ شَرِّ خَلْقِ Não vejo senão você dentre os maus. Não disse, você é o mau. Allahu Akbar. Sayyidina Ali, radiyallahu ta'ala, no Arla, viu nos seus homens familiares, ódio, rancor, com desejo de vingança. Sayyidina Ali, estamos a falar de tempos de fitna. Sayyidina Ali olhou e para evitar outro derramamento de sangue, ele disse, أَحْسِنُوا إِلَيْهِ Tratem bem a ele. وَأَكْرِمُوا مَثْوَى Tratem ele com dignidade. فَإِنْ إِسْتُ se eu morrer, فَأَنَا أَوْلَابِ دَمِهِ se eu viver, eu sou a pessoa mais indicada para retaliar a ele ou perdoar. Deixem isso ao meu critério. Mas se eu for, se eu não sobreviver neste atentado, então usem a mesma espada contra ele. E não usem mais para ninguém. Não matem outra pessoa, nem familiar dele, nem primo dele, não criem outra guerra. Aí vieram, escutar bem a Halisunna, escutar bem a Shia. Aqueles que dizem não Shia, escutar bem essa passagem. Como disse, consta no Musnadim Imam Ahmed ibn Hanbal, Rahmahullah Ta'ala, Abu Shaiba, Ibn Jarir Tabari, grandes narradores da nossa história e comentadores de hadith do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam através de fontes autênticas. Seguido na Ali, os seus companheiros vieram até a ele e disseram, escutou bem, estakhlifu alayna Hassan ibn Ali. Nomeia Hassan teu filho para ele ser teu sucessor, ser khalifa. Ele disse, la amurukum wala anhaakum. Não estou a favor, nem contra. Estamos a começar bem. Depois disseram para ele, Sallallahu Alaihi Wasallam disse, põe meu filho como khalifa, como meu sucessor. Perguntaram, O que você dirá para o teu senhor amanhã se você encontrar a ele sem ter nos deixado com o khalifa? Você escutou bem a pergunta? Você vai morrer e não vai nos deixar com o khalifa? O que vai responder para Allah? Escutar a resposta. Escutar a resposta de Sallallahu Alaihi Wasallam e se eu me encontrar com o meu senhor, direi para ele, Ya Rabbi, ó meu senhor, taraktuhum, deixei a ele sem khalifa como a taraka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam umata. Tal como o profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam deixou seu povo sem khalifa. O que significa aqueles que andam a dizer que o profeta havia nomeado Ali, o profeta, havia dito em vida que ali depois da minha morte ele é que será sucessor e que será xiítas, dizem isso. E até alguns já ali sunnah também dizem que o profeta nomeou Abu Bakr. O profeta não nomeou ninguém. O profeta deixou indicações que ele, né, aquelas referências que ele teve para seguir em Abu Bakr. E deixou o assunto nas mãos dos muçulmanos. Era assim como ele fazia. Quando vocês tiverem dois, mais de três, então nomeiem entre vós alguém para ser o vosso líder. Não é assim? Esse foi sempre o critério de Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam. Seguido, em Abu Bakr teve que ser eleito para ser khalifa por unanimidade entre os muhadiros e os jansars. Não tinha nenhuma referência de Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, a dizer, nomeiem Abu Bakr. Não deixou ninguém nomeado. Deixe isso ao vosso critério. Vocês escolham. Os muçulmanos que já lá escolhemos nós, Sayyidina Abu Bakr. Por isso, Sayyidina Ali, radiallahu ta'ala, no Arlá, também disse a mesma coisa. Oh Allah, eu deixo a eles, deixei a eles, tal como o mensageiro de Allah, Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, deixou a eles. Último hadith, escutar bem. Diz, tragam para mim os meus filhos, filhos de Sayyidina Ali, radiallahu ta'ala, no Arlá, e ele quer dar recomendações importantes para os seus filhos. Escutar bem essas recomendações. São recomendações de Sayyidina Ali, radiallahu ta'ala, no Arlá. Ele disse para eles, para dizer aos filhos, Ittaqillah, diz assim, Wattakullah, Wussikum bitakullah, vos recomendo meus filhos ao temor de Allah, subhanahu wa ta'ala, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, que a morte non vos chegue sem que vocês estejam musulmanos, wa atasimu bihabe lillahi jami'am wa la tafarraku, apegai-vos juntos ao vínculo de Allah e non vos dividas, fa inni sami'it o Rasul Allah sallallahu alaihi wa sallam ea quul, eu escutei o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alai sallam afirmando, inna salah dhati albail, afdalo minas salatu wa siyam, a reconciliação entre as pessoas é melhor do que fazer salate e jejum facultativos, Allah, Allah fil fuqara wa almasaqin, temam Allah com os pobres e os necessitados, ashirikuhum fi ma'ajikum, tenham esses pobres e necessitados na vossa vida, não separem os muçulmanos pobres, muçulmanos ricos de um lado, muçulmanos aleijados de um outro lado, todos vocês vivam juntos, Allah, Allah fil quran, temam Allah através do Coran, la tada amr bil ma'ruf, non deixem de exortar o bem, wala hiya anil munkar e proibir o mal, wala ta khafinna fi Allah law ma tala'im e non temam de falar a verdade de Allah em qualquer situação, e ele está a dizer isso para os seus filhos e depois disse, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, assim, foi a quarta alma, mais pura depois do profeta, depois de Sayyidina Abu Bakr, depois de Sayyidina Ali, ou depois de Sayyidina Omar, Sayyidina Uthman, Ibn Afan, e foi a alma de Sayyidina Ali, radiyallahu ta'ala, no arda, ao encontro de Allah subhanahu ta'ala, e foi nomeado Sayyidina Hassan, e a partir daqui, insha'Allah, onde é que nós queremos chegar? Queremos chegar no martírio de Sayyidina Hossein, porque muitos sunnas, ahli sunna, inventaram histórias, ou seguiram histórias de Shias, também, e nós ouvimos muitas histórias mal contadas, a respeito de Sayyidina Hassan, no seu martírio, a respeito de Sayyidina Hossein, no seu martírio, insha'Allah, irimus continuar, wa jazakum Allah khair, wassalamu alaikum wa rahmatullahi dekatron e s Tchau, tchau.